Uma das coisas que mais pesam na hora de ir ao supermercado é o gasto com os produtos de limpeza. Vai boa parte do orçamento doméstico. É, tá caro né? Mas o que que não tá caro? Inclusive, um dos itens muito utilizado pelo pessoal em casa é o detergente. E sabia que tem como fazer ele render? Aqui por exemplo vem meio litro, 500 ml. Tem como transformar de maneira bem barateada a metade, ou melhor, 500 ml em um litro. A Andrea gosta de dar esse jeito, né? Nas coisas. E aí ela aprendeu essa receita aqui pra fazer o detergente render mais. E aí ela vai mostrar pra gente como que se faz. É muito simples, né? É, bem simples. Aqui nós temos 500 ml de detergente, como você falou. Você pode usar qualquer marca que você queira. Porque um bichinho desse aqui hoje tá valendo R$ 2,29. Então de R$ 2,29, quanto você acha? Na promoção R$ 1,79 por aí, né? Então, pra fazer ele render... Você usa muito em casa? Uso bastante, porque eu uso na cozinha, na limpeza da casa. Então é um produto que infelizmente é indispensável pra gente que é dona de casa, né? Aqui, o que que vamos fazer? Vamos pegar... Vamos colocar pra mesma medida, 500 ml de detergente, vamos usar 500 ml de água filtrada. Então anota aí, pra fazer o seu detergente render mais, a receita da Andrea é a seguinte. Metade, ou seja, um vidro desse aí, 500 ml, meio litro de detergente. Você vai utilizar a mesma quantidade de água, ou seja, 500 ml, ó. Vou pedir pro Carlos Martins mostrar pra vocês, ó. 500 ml. Geralmente a gente tem essa medida em casa, algum copo com a medida de 500 ml. Aí você despejou todo o frasco de detergente. Detergente em um recipiente aqui, ó, grande, que vai caber todo o líquido, né? Que você vai estar usando. Então vou despejar agora 500 ml de água filtrada. E agora que vai vir a mágica, gente. Peraí então, vamos conferir. Porque inclusive ela tem essa xícara grande aqui, que tem a medida, né, Andrea? Cadê a medida? Não me deixa mentir, não. Aqui, achei. Um litro, ó. Essa é a medida de um litro. Misturou, 500 ml de detergente, 500 ml de água. E agora que vem o pulo do gato. Porque aqui, ó. 500 ml de água, 500 ml de detergente. E qual é o ingrediente, o ingrediente surpresa aí? Surpresa. É o sal, gente. Nosso famosinho sal de cozinha aqui, ó. É apenas uma colher. Não uma colher tão cheia. Ó, tá vendo? É uma colher de sopa. Uma colher de sopa rasa normal de sal. Sal, um dos ingredientes mais baratos aí da cozinha. Mistura o sal no detergente. Ele que estava bem líquido, agora ele vai começar a engrossar novamente. Por que o sal? Porque o sal, ele tem eletrólitos, né? Então, ele vai fazer essa mágica que ia acontecer, engrossando novamente o nosso detergente. Olha aqui. E funciona mesmo? E funciona. E a gente vai lavar uma louça ali. E vocês vão ver a quantidade de espuma que vai continuar do mesmo jeito. E eis a mágica da economia. A gente tinha um pote de detergente e agora tem dois. 500 ml, 500 ml, 1 litro. Dobrou. E com a mesma eficiência, viu gente? Vamos agora fazer aqui, ó. Esse aí eu vou deixar pra você. Então, a Andréia que vai limpar aqui a sujeira aqui. Ela fez o detergente, ela fez a economia e ela vai limpar. A quantidade de espuma, só um pouquinho que eu coloquei, ele gerou essa quantidade de espuma. E aí ela tá com as mãos ocupadas aqui, né? Por isso eu seguro o microfone pra ela falar. Que ela tá hoje aqui bolando aqui, fazendo o detergente render e já tá aproveitando pra lavar as vasilhas. Não fica a vasilha suja aí na pia não, né? Vocês vão e já deixo tudo limpo aqui. Olha só, gente. A quantidade de espuma que continuou da mesma forma que antes. Então, é bem fácil, barato. E qualquer um pode fazer isso daqui. E aí você gosta bastante dessa coisa de, né? Inovar pra economizar nessas coisas de casa. Outras dicas rápidas que você daria de receitinhas como essa, alguma coisa ou outra que a pessoa pode estar economizando. A questão do sabão em pó. Quando eu vou utilizar o sabão em pó, o que eu faço? Porque às vezes a gente coloca um processo muito rápido na máquina, não dá tempo nem do sabão diluir e agir da forma que tem que agir. Eu pego um pouquinho de água, a quantidade que eu vou estar usando de sabão em pó, vou colocar aqui, diluir ele. Pra que ele já entre na máquina totalmente dissolvido. E comece a agir mais rapidamente na questão de limpar a sua roupa, deixar cheirosa. Então, isso aqui é muito importante às vezes a gente estar fazendo. Então, essa é a dica 1. A gente já dilui, porque a maior parte das pessoas pega às vezes na caixa mesmo, que vem o produto, e joga assim no olhômetro, digamos assim. Mas a mais importante é você ler a especificação, né? Por exemplo, esse sabão em pó que a gente está utilizando, uma medida dele é pra quantos quilos de roupa? Seria pra uma máquina de 12 quilos, né? Então, um copinho pra uma máquina de 12 quilos. Essa quantidade aqui é pra lavar uma quantidade de uma máquina de 12 quilos. A cada meio copo desses americanos, que a gente chama copinhos americanos, esses tradicionais, a cada meio copo ele é equivalente pra poder lavar uma máquina de 6 quilos de roupa. Então, é importantíssimo a gente ler as instruções, porque às vezes a gente vai jogando sabão e enquanto não vê aquela espuma toda, a gente não fica feliz, né? E isso vai-se embora uma quantidade desnecessária de sabão. Geralmente o pessoal sempre joga pra mais, né? Joga pra mais, nunca joga pra menos, né? A gente quer ver o trem espumar. Então, é importantíssimo você ler as instruções que o fabricante tem na embalagem deles. E tem mais receita. Dessa vez, vem até de quem fabrica esse tipo de produto. Outra economia também que é muito útil pra dona de casa é aqueles limpa-alumínios, né? Pra deixar a planela bem brilhando, bem areada. Você pode pegar 300ml desse detergente que você compra no seu mercado, coloca num recipiente, mais uns 200ml do detergente limpa-alumínio, né? Misturou, você vai ver que ele já vai dar uma espessada, vai ficar bem mais viscoso, bem mais grosso e vai render e vai dar uma limpeza sensacional nas suas panelas. Vai tudo ficar brilhando nas suas formas, aquelas formas fórmicas. É espetacular. Mas tem que tomar cuidado com as misturas. Alguns ingredientes muito utilizados por aí não podem ser misturados. Por exemplo, o pessoal gosta muito de misturar bicarbonato com vinagre. Dá problema, intoxica. Outra coisa que é muito corriqueira e muito perigosa são as águas sanitárias. Água sanitária a gente só mistura com água, porque é muito complicado. O pessoal, às vezes, gosta muito de misturar água sanitária com vinagre ou até mesmo com algum detergente ácido, algum desencrustante ácido. E isso intoxica, que dá muito gás. Se a pessoa estiver sozinha, pode levar um desmaio e acontecer alguma coisa, a pessoa ficar inconsciente. Então, assim, tem que ficar bastante alerta com bicarbonato, com vinagre, água sanitária. Não ficar fazendo algumas misturas que a gente vê na internet, o pessoal indicando ou dando algumas explicações caseiras, né? Porque algumas coisas podem ser muito perigosas. Então, vamos lá.